Só de pincelar a cabeça checa dela no rubrific Só de pincelar a cabeça checa dela no rubrific Então cê tá de cê tá quica quica vai Trava a buceta na pique Eu vou sentar de perna aberta Revolar com a xereca Vou de patrão do caralho Eu vou cima e tu embaixo Vai, 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 vai Senta menina e me prende Vai, 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 vai Senta menina e me prende Brote, brote, tá gostosa Brote, 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 tá gostosa Brote, 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 brote Jota, vai Brote, tá gostosa Brote, brote, tá gostosa Brote, tá gostosa Brote, brote, tá gostosa Jota, vai Galera, na hora do amor Eu incorporo a bailarina Desce na piroca, quica na piroca Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Só de pincelar a cabeça, checa dela no brilho Só de pincelar a cabeça, checa dela no brilho Então senta, senta, kika, kika vai Trava a buceta, rap Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de quatro no caralho, eu pro cima e tudo baixo Vai, 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 senta, menina e prende Vai, 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 senta, menina e prende Tá gostosa, tá gostosa, vai Eu incorporo a bailarina É assim na piroca, que canapiroca Kika na piroca Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima